Vamos acionar o Divino Rufino aqui no Balanço Geral, ontem eu vou te contar, o Divino está com o quadro, meu prato é top, e que essa semana está exigindo um prato feito à base de frango, o Divino ontem fez um frango e trouxe para mim, só Divino, pelo amor de Deus, pede vasilha descartável, eu não consigo entregar tanta vasilha que o pessoal traz para mim, veio uma vasilha de vidro com a tampa chique, mas aquele frango de ontem eu vou te contar, para superar aquele só mesmo de hoje, será que vai ou não vai? Ô Luaris, eu estou com a lembrança daquele frango até hoje, dormi pensando no frango, acordei pensando no frango, mas a Marlene diz que vai fazer eu esquecer daquele frango da Adriana, vai fazer eu esquecer porque o frango de molho dela é top, chega aqui Marlene, estamos aqui na casa dela, no setor Pedro Ludovico, é isso mesmo, o seu frango vai fazer eu esquecer o frango dela? Vai, com certeza, eu vou esquecer, eu vou mandar a marmita para ele. Ó, já está garantido Luaris, nem pediu, já ganhou a marmita aqui, agora eu vou mostrar o frango da dona Marlene, ela que mora aqui no setor Pedro Ludovico, com a filha dela, a Micaela, vem cá Micaela, está aqui também, e a vizinha, a Neuza, ficou sabendo que ela ia fazer o frango Luaris, e veio também, você não ia perder essa oportunidade, né Neuza, de comer o frango de molho dela, que é excepcional. De jeito nenhum, não podia perder essa oportunidade. Micaela, sua mãe é cozinheira profissional, trabalha num restaurante, então você tem uma cozinheira em casa para cozinhar para você, que maravilha, só faz coisa gostosa. Sim, só faz coisa gostosa, e eu amo a comida dela, é a melhor que tem. Ó, então, você está confiante então, né Marlene, que vai vencer esse desafio, vai levar, ó, esse avental aqui do meu Prato é Top, ó, e vai tirar a onda no intervalo do Top Chef na quinta-feira, dizendo, ó, eu ganhei esse avental, é isso mesmo? É isso, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar o... O avental do meu Prato é Top. O meu Prato é Top. Ó, Luaris, ela estava dizendo que é fã zaça da Record, gosta muito de você, de mim, e também da Débora Lira, porque ela gosta de uma fofoca, né Marlene? Ah, eu gosto, de uma fofoquinha dela, viu? E da cor da Lili também. O que as vizinhas aqui, você costuma reunir aí na porta, sentar no final da tarde ali, no banquinho, para contar uma fofoca, falar da vida dos outros? Eu gosto, né? Vê que eu já vou falar da vida dos outros, né? Os outros falam da nossa, né? Uai, tem que falar dos outros também. É, isso é verdade. Ô, Luaris, vamos mostrar então o frango que ela fez? Vamos. Ó, tem os doguinhos também que fazem parte da família, ó, o Rodolfo e o... Duque. Rodolfo e Duque, tem como mostrar, Samuel? O Duque é esse filhotinho aqui, ó. E o Rodolfo está ali atrás, ó, mais na dele, mais quietinho. Está só acompanhando também, esperando sobrar um ossinho para ele, né? E está esperando, né? Sobrando retinho, né? Nós também estamos esperando. Ah, com certeza. Vamos mostrar então? Olha só. Olha que mesa maravilhosa que a Marlene preparou para a gente, ô, Luaris. Vamos começar mostrando aqui o arrozinho, o Samuel Dias está mostrando para vocês. Arrozinho branco, que está com a cara maravilhosa. Tem o feijãozinho de caldo. Tem o frango ao molho. Olha que frango bonito, esse que ela parou. Prato, né? Eu vou gostar. É caipira? Não, é garante de grande. É da cidade, não é caipira? Não, não. Da cidade. Ô, Luaris, macarrãozinho. Uma saladinha ali atrás, uma saladinha tropical que mistura alface com repolho, tomate, manga e um suquinho de maracujá da fruta. É, é da fruta. É da fruta. Luaris, o que você achou, hein, visualmente falando? Você não provou ainda, vai provar, a marmita já está garantida. Que nota que você dá? Olha, está bonito, viu, Divino? Por isso que eu perguntei se era caipira, que não está com cara de frango granja, né? Frango do supermercado. Pois é, está com carona de frango caipira, viu? O Luaris falou que está muito bonito. Pois é, mas não é. É garante de granja. Mas é gostoso igual. É, gostoso igual. Eu fritei ele, né? Primeiro, né? Aí faz o molho, né? Joga e faz o molho. É molho de açafrão? É, com açafrão. E aí jogou por cima uma salsinha, uma cebolinha? Põe o tempero. Pega o... Qual o tempero, querido? Tem o tempero. Tem o pego marido, né? Ah, tem pega marido aí? Mas não tem pega esposa, não? Não, você pega marido. Ih, rapaz. Que é até mulher. Ih, rapaz. Marido. É muito bom, viu? Mas você tem uma expectativa de pegar... Você está, Marlene, procurando marido? Por isso que você está usando esse tempero? Não. Ah, não? Não. Não? Não, mas se aparecer... Ah, eu pego. Tá bom. Ó, você que está aí, ó, solteiro, em casa, assistindo aí, procurando uma companheira, uma mulher do bem, que cozinha maravilhosamente bem. Uma pessoa 100%, nota 10. Marlene, ó, 982-22-0016. Manda aí um WhatsApp, fala que você quer conhecer a Marlene, que a gente vai promover esse encontro. Pode ser, Marlene? Tá bom, pode ser. Quais são os requisitos, Marlene? Sei lá. Ser honesto, ser um homem trabalhador. Ser honesto, trabalhador, não ser gente malandro, hein? Gostar de fofocar com você, sentar ali para fofocar um pouquinho. É bom, fofocar é bom com ele, né? Tá aí, hein? Se você se encaixa nesse perfil, pode mandar mensagem. Mas vamos lá, vamos comer. Vamos comer que a gente está na expectativa. Marlene, vou pedir para você colocar, por gentileza, primeiramente só o frango, Marlene. Para eu provar, porque o frango é o desafio da semana, é o aço do meu prato é top. Então, eu vou provar primeiramente o frango, para ver se esse frango seu vai superar o frango assado da Adriana. A Adriana fez ontem, quem acompanhou? Ô, Loares, tanta gente comentando comigo na rua, que está acompanhando o quadro, que é para eu ir na casa da pessoa comer. E dizendo que achou o frango assado lá da Adriana maravilhoso, eu tenho certeza que o frango ao molho também da Marlene vai ser assunto aí nas ruas, viu? Vamos lá provar? Pode provar, Lolo? Pode provar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marlene, só tem uma coisa a dizer, o seu frango é top mesmo. Você já sabia? Já sabia o que é. Eu já só espero você falar, para completar a frase. Mas você tem razão, é top mesmo, Loares. Muito bem temperadinho, molhadinho, suculento. Não, top, top, top. Estou vendo que eu vou ter uma dura missão pela frente aí, que é escolher esse frango. Vou ter que pedir ajuda para o Samuel, para o Elton, Xandão. Eles vão ter que me ajudar a decidir, porque a disputa vai ser ferrenha, viu, Loares? E o resultado, a gente vai dar, nesta quinta-feira, às 10h45, no intervalo do Top Chef Brasil. Marlene está confiante, né, Marlene? Eu vou ganhar. Estou, vou ganhar. Eu vou ganhar. Loares, quero a sua avaliação depois também, viu? Estou levando a sua marmitinha. Beleza, então. Então, quinta-feira, no intervalo do Top Chef Brasil, você descobre qual o melhor frango, né? Esse de hoje ou de ontem, né? O Divinão vai escolher. Então, fique ligado aí. Divina um abraço. Um abraço aí a toda a família, no setor Pedro, né? O pessoal acompanhando a gente, muito obrigado aí pela audiência. Obrigado, Divino. Vai almoçando aí, tá bom?